Orquidário Roney com mais uma super promoção para vocês. Pessoal, nós temos uma promoção bem especial. Essas catleias que vocês estão vendo aí nesse vídeo fazem parte da promoção. 15 catleias adultas e pré-adultas por apenas 200 reais. É isso mesmo. Nós somos o Orquidário Roney em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Enviamos para todo o Brasil. Esse WhatsApp que está aparecendo aí na tela do vídeo, você pode estar chamando que será um prazer atender. Pessoal, aproveitem a promoção, pois está valendo muito a pena. Olhem só a beleza dos vegetais que vai passar aí ao longo do vídeo. Você está vendo aí, tá? Adultas e pré-adultas. Aproveita, chama nesse WhatsApp porque vale muito a pena. Você está adquirindo suas catleias através dessa promoção, ok? E não esqueça, melhor preço e qualidade é no Orquidário Roney.